Oi Edilma, tudo bom com você? Tudo. Edilma, me fala um pouquinho desse trabalho que você desenvolve aqui. Que material é esse? Isso aqui é uma argila. Eu tô ainda aprendendo a conhecer a argila, né? Porque a argila tem várias cores, tem vários nomes. Eu ainda sou iniciante, eu tô aprendendo. Até então eu só sei que é argila, né? Mas tem um nome específico, pra cada argila tem seu nome e a cor. Mas ainda não posso explicar pra vocês sobre isso, porque eu ainda estou aprendendo. Ok. Essa cor que você desenvolve aqui, é uma pintura que você faz sobre a argila? É, é um esmalte. E esses manchadinhos, esses riscadinhos, como que você desenvolve isso? Isso aí é no forno. Você pinta, ele fica todo branquinho, aparece esse tipo de gesso, a princípio. Aí você coloca no forno, né? Pra a última queima. Aí dá esses efeitos aí. Você pode observar que as peças brancas, cada uma tem um efeito diferente. Esse que é o bonito do artesanato, né? Que dá pra ser diferenciado, né? E esse prato que você fez aqui, que coisa mais linda? Como que a gente conseguiu essa textura aqui? Como que você conseguiu essa textura nesse prato? Esse aqui, eu tive a ideia de colocar uma renda e pressionei essa renda e esperei não secar muito, né? Que o certo é secar, deixar secar totalmente. Mas eu fico muito ansiosa, né? Acabei tirando antes. Normal. Normal, a gente quer ver a nossa produção, né? A arte, né? Esse aqui vai queimar ainda. É, esses daqui vão queimar ainda, né? E essa coisinha mais linda aqui, mais rica aqui? Me diz sobre essa coisinha rica aqui. Essa peça aqui, eu ganhei uma peça industrializada da minha avó, né? Aham. E ela faleceu. Então, eu tive a ideia de fazer, pegar a peça industrializada dela, de vidro. Essa daqui de vidro. Ah, sim. E eu queria ter várias peças com o modelo da vasilhinha que minha avó me deu, pra mim não perder a peça que ela me deu, né? Que é a única peça. Aí eu fiz várias peças. Nossa, mas você tá belíssimo. O seu trabalho tá belíssimo. Eu vou querer uma encomenda, ó. Quero oito dessa daqui, desse tamanho. Tá bom? Uhum. E quero oito nesse tamanho aqui também, ó. Gente, olha que lindo isso aqui. Olha esse aqui, que gracinha. E esse daqui foi o que você fez recentemente, né? Que vai pro forno ainda, né? Isso, vai pro forno ainda. E o que é interessante, que eu fiquei, eu não tenho anteriê, mas a paixão é tão grande pela argila, que eu consigo desenvolver um trabalho, um simples trabalho, mas pra mim é muito gratificante, enriquecedor, libertador também, né? Essa arte. Nessa mesa aqui, essa mesa não é apropriada. Mas quando a gente tem paixão por algo, não importa a dificuldade, você sempre busca uma solução, você improvisa e você acaba criando. Então, é interessante que você cria suas peças e você vê, mesmo diante do improviso, você vê suas peças. É muito gratificante isso. E uma história, né? Fica a história do início, né? Da onde tudo começou. E o que é mais interessante ainda é que eu comecei nessas peças, é... em março. Tem pouco tempo que eu aprendi, é... Nossa, só em março você já tá com essa qualidade de produto? É, em março. E... Tá de parabéns. Isso. E foi durante a pandemia, tá, gente? Foi durante a pandemia, uma terapia maravilhosa. E eu sempre tive... Eu sempre tive uma queda, vamos dizer assim, né? Uma queda pela arte. Então, em tudo que eu vejo, tudo que eu vejo eu acho que é arte. Uma folha no chão, galho, um topo, tudo, uma tampa, um... Qualquer coisa reciclável, assim, eu fico, imagina, nossa, isso aqui dava, isso aqui dá pra fazer uma arte, como que... Você cria novas possibilidades, né? É, possibilidades, isso. Como é que eu vou desenvolver isso aqui? Reutilizar aquele produto. É, reutilizar, entendeu? Eu fico imaginando como seria transformar aquilo ali em uma arte. Isso. Então, eu vejo arte em tudo. Esse é o princípio de tudo. É, esse é o princípio de tudo. É muito bom quando a gente vê que tem novas possibilidades de poder criar. Criar. Entendeu? E isso é fantástico. Eu acho que eu vou querer dessa... Eu tô tão em dúvida, gente, olha. Tá lindo, tá lindo, nem sei. Não, acho que eu vou querer assim mesmo, tá? Desse jeito eu vou querer, tá bom? Então, eu vou querer desse tamanho, desse tamanho e esse pratinho. Você faz uma coleção de seis peças de cada, tá bom? E aí a gente vai divulgar esse produto seu aí. E daqui a pouco você vai tá fera, tá? Ah, tá. É... Próximo... Eu acredito que já em dezembro a gente vai já ter um atelizinho básico pra mim, mas tá lindo. Isso aí. Show de bola. Parabéns. Tá. 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 Tá.